Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como eu falei no último vídeo aí, né, que eu tava querendo fazer uma reforma no meu quarto e iniciei essa reforma, tá gente? Mas, antes de ir para o vídeo, né, antes de mostrar um pouquinho dessa reforma, eu quero te convidar, você que não é inscrito, a se inscrever já no canal, deixando aquele like, tá gente? E por favor, gente, compartilha com os amigos, que isso me ajuda muito. É pra divulgação do canal, tá bom? Vamos bater a meta aí de mil inscritos, tá bom? Então, vem comigo pra mais um vídeo, vem! Então, gente, como eu falei pra vocês, né, dessa reforma que eu queria fazer aqui no meu quarto, né, a princípio no meu quarto, eu mostrei o material que já que eu comprei, né, e eu vou estar agora compartilhando algumas partes da reforma. Vou ter que dividir, infelizmente, esse vídeo em dois, Por que, gente? O piso não chegou. A Leroy Merlin me ligou essa semana falando que isso ia chegar terça-feira que vem, né? E não... Pra não ficar também muito estendido o vídeo, né, eu vou dividir esse nas partes que eu fiz, pintura, troca de papel de parede, né? E depois, no próximo, eu já coloco aí a instalação do piso, o preparo, né, que a gente vai fazer e o tour, né, do antes e o depois, tá bom? Mas aí eu vou estar mostrando aí pra vocês como é que ficou o quarto, como é que tá agora o quarto, né, e o que a gente já fez, tá bom? Então, fica aí grudadinho comigo, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, não reparem aqui a bagunça, né, do quarto, porque eu vou ter que manter esse lençol que tá sujo pra segurar, né, e o colchão, porque eu vou mexer com... Pretendo hoje mexer com a tinta no teto, né, deixar mais branquinho, ele não tá tão sujo, mas é mais nos cantos que a gente passa a vassoura, né, pra tirar e acaba sujando um pouquinho. Então, eu vou fazer aqui um antes e um depois do quarto, né, pra vocês conferirem no vídeo. A única coisa que eu não vou mexer, gente, ainda é nessa porta aqui, porque aí eu vou mexer quando eu reformar meu banheiro, né, por enquanto vai ficar ela mesma. Pretendo trocar a cor da tinta, pintar aqui o quarto, né, aqui, ó. O piso. E o papel de parede, que eu vou ter que tirar. Então, esse é um antes do quarto. Aquilo ali também eu vou tentar tirar só a impressora dali. É, eu pretendo colocar um móvel ali, mas não sei como eu vou fazer, né, pra ficar num móvel com rodinha. Aqui eu quero comprar um criado mudo, gente, pra pôr aqui nessa parede. E é assim, gente, o que é que eu vou fazer hoje? É, hoje eu vou pintar o teto de branco e vou isolar depois o teto e a sanca, gente. Eu pinto tudinho, né? Essa sanca é de isopor, a gente já tinha colocado logo, né, a gente pintou a casa aqui, muitos anos atrás. Eu e meu marido colocamos essa sanca. Então, eu vou pintar o teto de branco e a sanca. Depois que secar, aí eu passo a fita, né, protegendo pra poder receber a pintura daqui. Não vejo a hora de isso acontecer, tá, gente? Então, hoje a gente vai iniciar essa transformação desse quarto, né? Aqui é a outra visão aqui do banheiro, né? E vamos lá. E vamos lá. Então, gente, já pintamos o teto, o roda-teto, ali a sanca direitinho, passamos pincel e rolo, né, nela. Então, tá bem clarinho, ainda tá secando. Mas como o sol tá bem forte hoje, dá pra gente iniciar com cinza. Que meu marido vai diluir aqui, ó. É bom que ainda seca logo, que o sol tá bem forte, né? Gente, aqui, ó, tá à noite já, ó, já tá bem escuro, né? A gente terminou agora há pouco, mas amanhã de dia eu vou tá mostrando pra vocês como ficou. Eu amei o resultado, a cor, tá? Essa cor nevoeira muito bonita. Tem uma cobertura excelente, né? Até destacou mais, olha, a porta. Com coisa, isso que eu ainda não pintei a porta ainda, né? E a sanca, ó, ficou bem bacana mesmo. Amanhã eu vou partir pra lá. Aqui vocês podem ver... A diferença ali, ó, do cinza pro bege, tá vendo? Amanhã eu vou tirar esse papel pra tá colocando o novo. Vamos ver, né, como vai ser. Bom dia, pessoal! Mais um dia aí, né? Como vocês viram aí, ontem eu tava bem cansada, né? Que já tava bem escuro. E, querendo ou não, de acordo com a iluminação, altera a cor da tinta, né, gente? Então, assim, quanto mais a iluminação ela fica mais clara, né? E quanto menos, obviamente, fica mais escuro. Mas eu vou tá mostrando aí pra vocês como ficou aqui. Não reparem a bagunça, tá, gente? Porque eu só joguei um lençol ontem na cama. Tirei o que tava, joguei só um por cima pra gente descansar. A gente sempre dorme aqui de janela aberta, né? Então, deixei mais aberta ainda, mentira, tô ligado. Apesar de que essa tinta da Silvinha não tem quase cheiro. Não tem quase cheiro, gente. Porque ontem eu pintei, eu, assim, sinceramente, o cheiro muito suar. Muito fraquinho mesmo. Tanto é que eu sou super alérgica. Então, ficou tranquilo. Eu gostei muito da cor. Meu marido achou um pouco mais escuro. Mas é aquilo, é que eu falei com ele, né? Eu queria modificar. Então, eu realmente queria colocar uma tonalidade que sobressaísse. Como essa daqui. Porque a gente tá acostumado sempre com cor clarinha, clarinha. E vamos renovar, né, gente? Também eu acho que não custa nada a gente usar um pouquinho mais, né? Mas eu achei muito bonita a cor. Eu achei uma cor elegante, né? Então, vou tá mostrando aí pra vocês agora de dia. Olha aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Olha como ficou lá, ó. Ó, tá vendo como aqui parece até um pouquinho mais escuro. Mas ali, ó, na outra parede, eu vou mostrar de frente, onde pega mais luminosidade, fica mais clarinho. Mas a cor, gente, realmente é uma cor linda, tá? Ó. Aí, deixa eu ver aqui pra vocês. O contraste, amei esse contraste aqui, que dá, olha, deixa eu cobrir aqui esse contraste que deu do branquinho da moldura. Nossa, amei, gente. Fiquei apaixonada. Aí, gente, aqui, ó. Não reparem a bandinha. Aqui a outra paredinha, ó. Tava pensando em colocar uma planta pendurada ali, mas não vai dar não, porque vai atrapalhar quando eu for limpar aqui a janela. Ali, ó, no painel, olha ali a diferença, tá vendo? Até destacou mais os móveis, né, porque a cor era muito clarinha que tava, né, e realmente deu, assim, mais aconchego e destacou mais, né? Agora que eu vim ver que tem que limpar o ventilador que respingou quando a gente pintou o teto. O teto não tava tão sujo, não, gente. A gente passou mais pelos... Passou em tudo, né, na verdade, no teto. Mas onde mais sujo era perto da sanca, que a gente passava a vassoura assim, né, e acaba sujando com a própria teia de aranha. Mas olha que lindo que ficou. Aqui não tem... Aqui só foi o teto, nessa parede toda. Por quê, gente? De tinta. Só vai nessa aqui, ó. É nessa. Essa e essa. Até é pouca tinta, né, porque essa ali tem um painel. A gente contornou ele, né? Até ali ela tá de tinta, ó. Aqui tem a porta. Aqui tem essa bancada. Aqui em cima tem um ar-condicionado. Então, assim, ó. São poucas paredes mesmo pra pintar. Aqui embaixo da bancada, ó. Ali a outra lata da tinta de teto. Ó, gente. Tá vendo o cinza como fica, ó? Ó. Ficou... Ai, eu achei linda, gente, a cor. Linda mesmo. Agora, pessoal, eu coloquei água pra ferver lá. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar, né? Aí a dica de água quente. Passar água quente aqui no papel de parede. Que, segunda dica, ela... Ele solta mais fácil, né? Como esse aqui é vinílico, é vinílico assim. Pode passar pano nele, tudinho nele. Ele é bem grosso, esse papel de parede. Eu creio que vai sair mais fácil. Mas do quarto do meu filho, eu acho que vou ter mais problema. Porque lá parece um papelzinho mesmo. Parede. Como eu não comprei ainda a cola, não achei aqui por perto a cola de papel de parede. Eu vou ver se eu acho hoje pra colocar amanhã. Porque aí amanhã é quinta, eu colocarei papel de parede. Na sexta, eu faria o auto-nivelamento. Porque aí eu vou ter que desmanchar essa cama e colocar no quarto do meu filho. Que aí a gente não vai poder dormir aqui. Pra secar bastante o auto-nivelamento. Pra depois vir com o piso vinílico, né? Então, pra você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, tá, gente? Ah, gente, sempre ative o sininho das notificações. Pra receber todas as notificações de cada vídeo novo que eu tô postando aí no YouTube, tá bom? Então, fique grudadinho aí comigo pra ver essa transformação, tá, gente? Que vai ficar muito bonita, tá bom? Vem comigo. E aí E aí Olha gente, realmente isso é mais fácil Só que eu vou adiantar aqui o processo Quando eu molho, eu arranco, ele é muito grosso esse papel Aqui ó, eu arranco, aí ele fica ao fundo E ele não entra água nele aqui ó, ele é muito grosso Aí o que eu vou fazer, vou tirar isso aqui E vou molhar a parte do fundo dele Pra poder ele sair, olha como ele sai mais fácil, tá vendo? Assim molhando, realmente ele sai mais fácil Só que, ó, sai facinho e facinho, tá vendo? Aí eu vou adiantar, arrancar a parte grossa e fazer isso aqui Tá bom? Depois eu mostro pra vocês como ficou Ó pessoal, da hora que eu comecei, olha só, consegui tirar ainda isso Assim, não é difícil de tirar, mas é trabalhoso Porque eu tenho que umedecer aquela parte Que é do fundo do papel Eu umedeço e vou passando a espátula Aí sai fácil Só que é trabalhoso, né gente? Então assim, eu vou adiantar esse passo aqui, né? Pra mostrar só a parede no final Mas assim ó, sai direitinho, ó Não danificou a parede Tá? Não danificou Entendeu? Aí eu tô raspando bem pra não ficar marcado Quando eu colocar o outro Mas ficou tudo direitinho Mas vamos exercitar a paciência, né? Gente, pra facilitar Eu tava fazendo o teste ali Eu passei, umedeci, ó, aquele pedaço ali Vou deixar a água argir Porque quando ela age um pouquinho Ela levanta aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Aqui ó, deixa eu subir Não sei se vai dar pra vocês verem Ela vai estufando aqui um pouquinho, ó Tá vendo? Aqui ó, quando seca Depois a água, ó Ela vai sair com mais facilidade, ó Ó, tá vendo? Então é umedecer um pouquinho E deixa Ó, ela vai ficando Meio que oca por dentro Ó, aí já sai mais fácil Aí agora Peguei a manha, né gente? Primeira vez que eu faço isso Aí vamos molhar mais Umedecer e esperar secar Pessoal Peguei o borrifador aqui Tô borrifando Que eu acho que eu achei mais fácil assim Encharcar bem Ó, como ele vai É... Aí fala Como ele vai estufando, ó Enrugando Aí Deixa Encharcar bem Olha como é mais fácil pra puxar, ó Aí o rasgo aqui, ó Tá vendo? Com a mão A gente vem tirando, ó Deixa Aqui que saiu melhor Aqui, ó Aqui eu já tinha borrifado, ó Ele absorve bastante água Aí ele vai soltando A cola, ó Tá vendo? Ficou mais fácil assim Com a própria mão Não precisa nem usar espátula, ó Aí o que ficar de resíduo Você tira depois com a espátula Então, essa dica aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Você vê as bolhas Aí você vai rasgando o papel E puxando Quando ele tá muito encharcado Não dá muito certo, não Aí aqui já secou mais, ó Aí já sai mais fácil Ó Tá vendo? Ó Todinho Então Fica essa dica aí Tá, amor? Tá, meus amores? Bom, pessoal Terminei ali de tirar Foi um pouco trabalhoso, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não Mas a parede ficou direitinha, tá? Então, o truque da ave é muito bom Porque Ela chega a desmanchar a cola Só lá no Em cima, olha aqui Deixa eu pro cima você ver Tá vendo? Uns pedacinhos E eu vou passar depois uma lâmina Hum Como é que fala? Lâmina não Já ia falar lâmina de distri Hum Estilete, né? Aí eu vou passar ali Cortando Aí vai sair Toda aquela rebarba Tanto lá em cima Como aqui, ó Que ficou Tem uns pedaços Bem pequenininhos Aí eu não consigo tirar Mas saiu tudo Direitinho Né? E agora Eu vou dar Só uns retoques Nas tintas ali, ó Naquela parte Que a gente pintou Por último Aí falta dar Mais uma de mão Ali embaixo Só ali embaixo E lá em cima Perto do Do ar-condicionado Também Aí amanhã Eu vou ver se Eu vou ver se hoje Eu tenho que sair hoje Pra ver se eu Resolvo o negócio aí E pra ver se eu Compro essa cola Se eu achar Eu coloco logo amanhã Esse papel, gente Vai ficar lindo Já tô até imaginando Teste aqui, ó Abri Olha que lindo O papel de parede, gente E bateu super Com a cor, tá? Bem parecida mesmo Nossa, vai ficar Vai até dar uma clareada Na minha cabeceira, né? Porque como ele é branco Essa Off-white, na verdade, né? Esses detalhes dele E vai ficar lindo Aqui tá de cabeça pra baixo Mas só tá comparando a cor Aí não vejo a hora de colocar Gente, vou mostrar pra vocês Em meia confusão aí De transformação, né? Ainda fiz aqui Um bolinho de limão siciliano Olha que delícia Então, gente Hoje já é sexta-feira Essa semana toda Eu comecei a reforma, né? Aqui do meu quarto Tá uma baguncinha aqui, gente Pessoal, virei aqui Esse aqui é o meu colchão, né? Da minha cama Olha aqui o quarto É uma bagunça Eu tava ajeitando isso aqui, ó Tirando as rebarbas aqui Do papel de parede E ali também no teto, né? Raspei bastante Só falta agora colocar Mas como meu marido ainda não chegou Eu vou estar adiantando isso aqui Isso aqui é o forro Da minha cama box Ó, gente Rasgando, né? E acaba... Mas aí eu vi que esse TNT aqui Que eles colocaram, ó Tá ressecando Ó, vai ressecando Ele é muito fininho E pra evitar de entrar poeira Aqui embaixo da cama, né? Eu comprei aqui, ó Esse aqui tem TNT Porém, ele é de média espessura, né? Porque existe aquele... Existe o fininho Existe esse médio E tem o bem grosso, né? Mas aí eu não achei necessidade do grosso Que esse aqui já é bem grossinho, né? Comprei 4 metros dele, né? Pra forrar aqui E eu peguei essa... Esse grampeador aqui De tapeçaria Com a minha cunhada Que ela tem, né? Aí eu vou estar ajeitando aqui Pra ficar tudo organizadinho, tá bom? E aí eu vou estar mostrando pra vocês Como eu vou estar fazendo Agora eu vou estar medindo ali, né? E recortar aqui o papel O tecido TNT, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.